Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Primeiramente, um feliz ano novo. Após celebrar o Natal, a festa do nascimento de Deus feito homem, a igreja inicia a celebração do rito da esperança. Ou seja, ela se une a nós no desejo e na espera de um futuro melhor. De um mundo centrado na paz, no amor, na fraternidade. Enfim, de um mundo mais cristão. Inicia-se agora o ano novo. Um novo dom de Deus para nós. Uma nova oportunidade para que o Senhor nos dê para deixar que o Seu projeto se realize em nossas vidas. Para que o Reino de Deus possa estar em nós. Pois Deus quer construir uma nova vida em nós. Quer habitar em nós. Quer que a nossa história tenha um significado dentro da sua história de salvação. Deus quer que entendemos o Seu projeto de amor em nossas vidas. E o coloquemos em prática. Eu gosto de olhar o tempo de uma forma teológica. Sabendo que para Deus não existe presente, passado ou futuro. Porque Deus é o eterno presente. E que o tempo, cronos, existe só para nós. Que somos seres limitados e condicionados. E assim, estendendo esta reflexão, eu percebo que o tempo é sagrado. É um presente de Deus para nós. No qual Deus quer entrar na história, na nossa história pessoal. A qual não é uma série de acontecimentos desconectados uns dos outros. Que se desenrolam sem significado. Mas pelo contrário, este tempo cairós é o espaço que Deus nos dá para realizar o Seu projeto. De forma que cada um de nós possa se abrir ao infinito. A Deus que se fez carne e habitou entre nós. Para que seja Ele diretamente o agente em nossa vida. Em nosso tempo. Busquemos neste ano novo a vontade do Senhor. A vontade do Pai. Só nela está a nossa felicidade. Acredito profundamente, irmãos, que tudo caminha para o bem daqueles que amam a Deus. E se buscamos a vontade do Senhor em nossa vida. Com sinceridade, mesmo que erramos, o Senhor a um certo ponto. Entra na nossa história. E faz com que a sua vontade seja feita em nós. Porque Ele é o Senhor da história. E é Ele que tem o mundo em suas mãos. E não nós. Devemos apenas ter o cuidado para não jogar fora a obra que o Senhor deseja realizar em nós. E por isso devemos colaborar com Ele. Com o Senhor. Dom Tonino Bela, um grande bispo e profeta da igreja. Em uma de suas homilias para as famílias. Ele dizia. Caros amigos. Jogai bem o jogo da vida. Porque agora já estamos no segundo tempo. Contudo a igreja que é a nossa mãe e mestra. Consagra este início de ano. A Santa Maria. A Mãe de Deus. A Virgem. E por isso nos propõe o exemplo de Maria. Que meditava todas as coisas no coração. Que se deixava conduzir pela palavra de Deus. Que buscava cada dia nos acontecimentos da sua vida. Perceber o que Deus queria lhe dizer. Maria meditava. Guardava todas as coisas no seu coração. Literalmente traduzida essas palavras. Meditava e guardava em seu coração. Significa que Maria. Não se refletia. Que Maria refletia. Sobre os acontecimentos. Não só isso. Mas que buscava ver neles. A vontade do Pai. E sobretudo. Ela própria. Vivia essa promessa. Da vontade do Pai. Na sua vida. A promessa que o Pai havia feito. Como alguém que recorta trechos e palavras de um artigo. Para colá-las numa folha. E tê-los como centro estrutural. Desse novo texto. Assim fazia Maria. Com a palavra de Deus. Em seu coração. Em sua vida. Ela lhe guardava. A exemplo de Maria. Somos chamados. A colocar em nosso coração. Os vários trechos da palavra de Deus. E costurá-los em nossa vida. Para realizar o projeto de Deus. Que Ele tem para nós. Nesse ano de 2018. Olhando para trás. Nós percebemos violência. Dor. Sofrimentos. E pudemos acompanhar e viver. Mesmo assim. Tudo isso. Sonhemos agora. E esperamos em tudo melhor. O qual podemos construir. Daqui para frente. Uma vida nova. Com as palavras do Senhor. Deixando de lado. Toda palavra mesquinha. Dura. Amarga. Deixando de lado também. Todas as pequenas. Divisões. Brigas. Que muitas vezes. São banais. De modo que acabam. Com estas. Que acabam gerando. Grandes guerras. Busquemos agora. Irmãos. A paz. Em nossos corações. E levar essas paz. Nos corações. Nossos irmãos. Desejo a cada um de vocês. Um feliz 2018. E que o Senhor. Vos abençoe. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Vos quero bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Amém.